Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ho chiuso gli occhi e mi son fatta i conti Di sbagli ce ne sono stati tanti Si dice in buona fede C'è sempre chi ci crede Ma il conto adesso non mi torna più E o que posso fazer, ainda não sei, um coro se está alzando, eu cantarão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'è sempre stata una generazione Por que as coisas andavam bem ou bem Mas depois com tradições, histórias e assustadoras E o conto agora não se torna mais E o que posso fazer ainda não, eu sei Se o coro se está dando, eu cantero Oh, uomo, uomo, mas que coisa vai? Oh, uomo, uomo, dove vai? Oh, uomo, uomo, mas que coisa vai? Oh, uomo, uomo, dove vai? Oh, uomo, uomo, mas que coisa vai? Oh, uomo, dove vai? Oh, uomo, 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 mas que coisa vai? Oh, uomo, 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 mas que coisa vai?